E eu tinha muita curiosidade, eu falei, mano, como que esse molequinho dessa idade, desse pequeno... Consegue raciocinar. É, esses raciocínios, essas palavras, você tem alguma tática, mano, desde o molequinho que você usa? Por exemplo, eu sempre pergunto para os caras que vêm aqui se, tipo, eu contra ele. Aí, caiu lá na chave, eu contra ele. Eu já fico aqui olhando ele, barrigudo, teta de fuzil, cabeçudo. Fala lá, o que que rima com o cabeçudo? Ah, vai tomar no cu aqui com o cabeçudo, teta de fuzil. Eu ia ficar fazendo isso aqui, para na hora de chegar, eu... Por que eu tenho que ser o exemplo pejorativo sempre? Caralho, mano. Na moral, vou pedir minhas contas. É batalha de rima, parça. Vou pedir minhas contas. Porra, então, não, isso rola assim, tipo, rola também muito bagulho no improviso. Também não tem como você só ir com o round pronto, porque, mano, o bagulho querendo ou não é improviso. Tem umas horas aqui, parça, que não tem como você chegar com o decorado aqui e uma hora a casa cai, tá ligado? Ele vai te dar uma resposta. Mas isso que você falou acontece, tipo assim, a gente está sempre entre as mesmas pessoas batalhando. Então, a gente já sabe qual que é a mula do parceiro ali, qual que é a mula do outro parceiro. Então, a gente já fica com aquele bagulho meio na mente, assim, engatilhado, só esperando a hora para falar. Só que, parça, a batalha é esse bagulho, mano. É muito imprevisível a parada. Você pode chegar, mano, com várias decoradas e do nada o bagulho cair para o improviso aí, mano. Aí fodeu que você não se garante. Então, tipo, eu sempre fui com a mente, mano, de tentar improvisar mesmo, tá ligado? Já tinha algumas coisas, assim, formadas na mente, dependendo do adversário, se eu conhecesse e tudo mais. Só que, pô, lá dentro o bagulho é improviso mesmo, paizão. É loucura. É loucura. Improvisar deve ser... É loucura.